E aí, trazendo hoje novamente Modern Warships, o jogo de batalha naval pra celular Então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí e bora jogar O jogo aí é 5 contra 5, então dá pra você jogar com outras pessoas, jogar com amigos, jogar com gente aleatória E tudo mais, quanto melhor for o seu navio, mais difícil aí vai ser os adversários também Mais ou menos assim que funciona o jogo Tá, tem um navio ali, e 3 ali Vou deixar eles irem na frente, na verdade eu vou tentar encontrar aqueles 3 aliados ali Porque o solo com esse cara aqui não vai ser muito bom não Deixa eu soltar aqui meu helicópterozinho Sobe aí fio Beleza, olha, tem um submarino no meu time Parece que mudou antigamente, não era assim não, não dava pra ver ele contornado no fundo da água Interessante Vou ir com esses caras aqui A musiquinha bem imersiva aí Olha o vulcão pronto pra soltar a lava dele Tô pensando aqui, acho que eu comprei outro navio no último vídeo né, porque eu não usava esse navio aqui não Acho que não mano Acho que eu comprei e me esqueci Esse aqui parece bom, tem 3 armas E ainda tem um helicóptero Vamos usar ó Um dia eu quero comprar um navio porta-avião ainda Aquele cara ele já era mano, tô afundando ele E olha o cara Acho que ele deu um KS ali viu Vamos afundando Vamos afundar esse aqui agora O X-WIND Afunda maldito Vai afundar nem que fosse uma coisa que eu faço Começou me focar agora Deixa eu já usar um reparo aqui Esse aqui já era, já afundamos os dois dele Vamos ver meu helicóptero se ele tá aqui ainda Ele ainda tá me seguindo Vamos lá helicóptero Agora eu vou mudar pro naviozinho Potência máxima 16 nós Tem 3 navios deles vivos O aliado que eu deixei sozinho lá morreu Bateu uma rinite aqui Então vamos lá, vamos lá Vamos afundar esse cara aqui agora Os aliados dele tão lá pra frente O submarino do meu time já tá dando trabalho lá pra um cara Então eu vou solar esse maluco aqui Eu e meu helicóptero O helicóptero também desceu bala ali no cara O cara tá resistente, ele é um submarino também Pegou um aliado meu aqui O submarino vai afundar e não vai subir mais E os reserva, o que que é isso? Acho que eu tinha ficado sem bala ali É isso aí, falta só derrubar aquele cara ali Ele tá com um avião ou um helicóptero voando ali Deve ser um helicóptero porque ele tá parado Vou em direção a esse cara aí sem medo Vai afundado Vamos dar uma binoculada aqui nele Dá pra ver uns detalhes Ele tá me causando um dano bom Se eu tivesse solo aqui eu não sei não Acho que eu teria problemas Tô tendo problema não que tá no solo Capaz que o cara vai me afundar ainda Vai dar pra usar um reparo já já aqui Agora Se não fosse isso Esse cara ia me afundar fácil O helicóptero dele vai cair Vai 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 afunda cara Antes que eu afunde Ganhamos Arrebentamos o cara Ganhamos 126 mil dólar É Eu afundei dois oficialmente Os caras deram um KSzinho Esse MK aqui Começou a atirar quando o bicho tava afundando Bom então é isso Essa foi a gameplay de hoje Valeu, falou e até mais